Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelma e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje como vocês viram no título iremos falar tudo sobre o novo modo do PS 2020 Como vocês sabem, quem acompanha aqui o canal já tinha encerrado esses vídeos em que eu li as novidades que tinha presente lá no site da Konami Porém, vocês pediram muito para eu falar sobre o Match Day Então hoje nós faremos um vídeo para falar sobre esse novo modo que estará presente no PS 2020 Eu tenho certeza pessoal que assim como eu, você também provavelmente deve estar boiando Mas sim, o PS 2020 terá um novo modo presente que foi anunciado em seu primeiro trailer de gameplay Eu pelo menos não vi mais nada sobre esse modo E eu não falei muito aqui no canal, eu só falei por passagem Eu só falei, bom, o PS 2020 terá um novo modo chamado Match Day e ficou por isso Então hoje, você que não entende como é que ele funcionará, você irá entender junto comigo aqui no vídeo de hoje Então já deixa o seu like Também não se esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo Porque é só aqui que você vai ver toda a novidade e tudo que rola e tudo que for saindo de PS 2020, beleza? Então faça sua inscrição e vamos lá sem perder tempo como vocês já estão vendo Eu já estou presente aqui no site oficial da Konami Onde sim, está escrito Match Day Que é um novo modo que estará presente no PS 2020 Eu não faço a mínima ideia de como é esse modo Porque eu não vi nada sobre ele Então, eu fiz esse vídeo aqui atendendo muito pedido de vocês A muitos pedidos, a muitos mesmo Eu estou sim fazendo esse vídeo E eu vou sim tentar lendo E o que eu for entendendo eu vou tentar explicar pra vocês, beleza? Então vamos entender ao vivo Porque eu não vi nada desse site Eu vou ler ao vivo aqui com vocês, beleza? Então vamos ver como é que funcionará esse novo modo da Konami Espero que seja bacana E espero que agregue demais ao jogo, né pessoal? Pelo que parece, será um modo online, né? Não sei, vamos lá Vamos lá, beleza Deixa eu ver se está em português Sim, está em português de Portugal Então lembrando, isso pode dificultar o entendimento de algumas pessoas Porém, eu vou tentar ao máximo entender e passar a vocês o que ele está querendo dizer nesses textos, beleza? Vamos lá O novo modo Match Day faz mais do que captar o espetáculo dos maiores jogos E das mais celebres rivalidades de futebol Bom, beleza Aqui deu pra entender basicamente que ele vai fazer mais do que simplesmente jogar o espetáculo Até uma das maiores rivalidades do futebol Não sei, vamos ler aqui a explicação Ele coloca a essência da cultura do futebol num formato competitivo Que te arranca no lugar do espectador e te coloca no campo Tá, pelo que parece aqui Só por esses primeiros textos parece que nós iremos simular partidas reais Porque falando que te coloca, que te tira do lugar de espectador Que é você assistindo a partida na televisão e coloca no campo Que é no caso você jogando no game Beleza A linha é ao lado de uma das equipes no início de cada evento Onde cada passe perfeitamente colocado e cada gol deslumbrante que fizeres Atribuem pontos à vitória da tua equipe Beleza Aqui, pelo que parece, pessoal, a cada evento que vocês forem jogando Pelo que parece será evento que ocorrerá na realidade Talvez tenhamos eles pra jogarmos no jogo E talvez seja online Pelo que eu tô entendendo é isso, pessoal E onde cada passe perfeitamente dado, colocado E cada gol, bonito no caso, né, pessoal Darão sim mais pontos à sua vitória e à sua equipe, né, pessoal Então pelo que parece, você conseguirá muitos pontos Fazendo bons passes e também fazendo belos gols Colocate te coloca ao lado de jogadores principiantes Ou veteranos do PES para trabalhar em conjunto E gradualmente elaborarem uma vantagem para a tua equipe Antes da grande final de cada evento No futebol, os jogadores marcam gols e gols dão vitórias Mas nenhum jogador sozinho ou um só gol consegue aguentar uma equipe durante todo o campeonato Precisas de algo mais Esta é tua oportunidade de seres algo Para seres algo Junta-te a uma equipe e se a diferença que importa no Match Day Ao próximo, no próximo mês de setembro Beleza Próximo mês de setembro é quando o jogo vai ser lançado Pelo que parece, pessoal Pelo que eu li aqui Funcionará basicamente como um Pro Clubs, eu acho, né, galera Porque você... Aqui tá falando que vocês terão um time e tal Com outros jogadores Eles te colocaram ao lado de principiantes e veteranos do PES Então eu não sei se você jogará sozinho Ou se você jogará com uma equipe Como é que funciona o Pro Clubs Pelo que eu tô entendendo, parece que vai ser no esquema do Pro Clubs, né, pessoal Que será um campeonato onde você controla apenas um jogador Cada jogador controla um jogador dentro da partida E vocês montam um time e tal E vão jogando campeonatos contra outros times Então pelo que eu tô entendendo, parece que funcionará dessa forma Beleza, é o que parece Mas vamos ler aqui Jogos de grupo Que é basicamente o que eu falei pra vocês agora Vamos ver se é realmente isso Ou eu tô viajando na maionese Quando tiver escolhido um lado Irá enfrentar membros da oposição em jogos de grupo Para ganhar pontos de evento O lado com mais pontos de evento no final desta fase Irá entrar na grande final com uma vantagem Pontos de evento, pelo que parece, é aqueles pontos que vocês conseguem Fazendo bons passes ou belos gols Irá obter pontos mesmo se não ganhar Por isso, certifica de que jogas o maior número possível de jogos Para assegurar o teu lugar ou teu lado Esteja numa boa posição antes da grande final Então pelo que parece, vai ter gols sim, obviamente Quem fizer mais gols vai ganhar na partida Porém, os passes e também os belos gols te dão muitos pontos Isso pode te ajudar, vamos dizer que... No critério de desempate Então isso pode contribuir muito para a sua campanha Vamos lá, aqui tá falando sobre a grande final do Match Day Quando o evento estiver chegar ao fim Os resultados de todos os jogos de grupos jogados durante o evento Serão analisados para encontrar o utilizador com a melhor performance em cada lado Esses utilizadores são selecionados como representantes Obtendo desta forma o direito de competir a grande final Em nome do lado que escolheram Ganhem e percam Todos os participantes do Match Day irão receber recompensas Pelos seus esforços quando terminar a grande final No entanto, os prêmios mais extraordinários serão do vencedor A grande final poderá também ser vista através de live streams No modo do Match Day Por isso, assegurate que adicionas a tua voz ao barulho da multidão Em apoio ao teu representante Cara, que coisa confusa, mano Eu vou tentar abrir aqui outro site que explique melhor Porque eu não entendi basicamente por essa explicação que eles deixaram lá no site dele Pessoal, se vocês entenderam basicamente como é que irá funcionar esse modo Pelo que eu entendi, será tipo pro clubs Eu não sei Eu acho que vocês jogarão ao lado de outras pessoas Vocês montarão seu time e jogarão campeonatos E pelo que parece, a grande final poderá sim ser transmitida através de lives No modo do Match Day Cara, que coisa confusa, mano Eu não sei se é porque tá em português de Portugal Que eu não consegui entender basicamente o contexto dos textos Mas eu vou tentar aqui abrir outro site e explicar melhor pra vocês Pra ver se facilita o nosso entendimento Aqui ó, estou no site do Wii Brothers Que vai estar o primeiro link na descrição como de costume Pessoal, que ó Pésimo e vinte anunciado com o novo modo de jogo Beleza, que faz tempo que saiu esse modo de jogo E eu não sequer nem vi, né pessoal Eu tenho certeza que vocês também nunca viram Muitas pessoas não viram nada sobre esse modo Então por isso que eu achei legal fazer esse vídeo Pra nós entendermos o novo modo do Pés, né velho Vamos lá Vamos ver aqui onde é que ele fala sobre esse modo, mano Vamos passando aqui, beleza Aqui tá falando sobre a jogabilidade do game Aqui ó, novo modo de jogo Match Day E a Konami também apresentou um novo modo de jogo para o Wii Football Pés 2020 Trata-se do Match Day Um modo online competitivo que estará ligado com o calendário real de clássicos ao redor do mundo De clássicos ao redor do mundo Como vocês viram lá na outra página Falou que te tira da posição de telespectador Para te colocar ao campo Então pelo que parece Os eventos que estarão ocorrendo na vida real Tipo um L clássico, um Barcelona e Real Madrid Um outro clássico que também é Bayer e Borussia Dortmund Vocês terão eles pra reproduzi-los nesse modo Só não sei como é que vai funcionar basicamente Porque ficou meio confuso a explicação Vamos lá O novo modo Match Day faz mais do que capital de espetáculo Que foi o que nós já lemos, né pessoal Lá no negócio, deixa eu ver se é a mesma coisa É a mesma coisa que nós lemos Ao meu ver será uma mistura de PES League 1 contra 1 Com e Brasileirão com algumas mudanças Vamos esperar mais detalhes para que possamos entender melhor Esse modo, esse novo modo Bom pessoal 1 contra 1 É, então, acho que a parte que eu falei sobre ProClubs Eu acho que eu viajei na maionese, né mano Acho que será 1 contra 1 mesmo E terá campeonatos Talvez tenha os clássicos para vocês reproduzirem Ficou tudo muito confuso Acho que nem ele entendeu basicamente aqui Nesse texto, né pessoal Nem ele entendeu basicamente Como vocês sabem Estará rolando muitos eventos nos próximos dias Nas próximas semanas Onde eles irão explicar melhor sobre esse modo Mas pelo que eu entendi Nós teremos os eventos que estarão rolando na realidade Tipo partidas ou clássicos Que estão rolando na realidade Interligados com o game Vocês poderão reproduzi-las E jogando campeonatos e tal Eu não sei se isso que eu falei do ProClubs Tem relação Em que vocês poderão se jogar com outras pessoas Mas pelo que parece Terão campeonatos nesse sentido E sim, terão finais e tal Então eu não sei como é que vai funcionar Basicamente esse modo Teremos que esperar mais anúncios Mas eu achei que seria legal Trazer um vídeo falando sobre As primeiras coisas sobre ele E isso foi o que foi liberado até o momento Sobre essas informações Que não deixou muito claro Sobre como é que vai funcionar esse modo Mas Deixa eu ver Will be linked É, pelo que parece Pelo que está falando aqui Teremos as partidas reais Para reproduzi-las no game E online, né E online Vale a pena ressaltar Mas como Eu acabei de ver lá no site do WeBrothers Falando que é um contra um Então eu acho que não terá nada a ver Com ProClubs Eu acho que No matchday É, realmente agora Está muito confuso, cara Está muito confuso mesmo Então Eu vou esperar, pessoal Trazer mais informações Vou esperar a Konami liberar mais informações Sobre esse modo E Para ver se nós entendemos um pouco melhor Que ele vai funcionar Eu trouxe esse vídeo mais Para nós vermos Como é que é esse modo Como é que é esse novo modo Como é que ele vai funcionar basicamente É claro que nós não entendemos muito Se alguém entendeu Deixa aqui nos comentários Então realmente Eu pensei que tem dois sites E ficou um pouco confuso As coisas que eles Transcenderam para nós As coisas que eles passaram Para nós fãs Então eu achei que seria legal Trazer esse vídeo Só para nós vermos Termos a nossa primeira impressão De como é que esse modo Irá funcionar É algo que nunca foi visto, né pessoal Pelo que parece Em games de futebol Achei que era uma coisa Basicamente na mesma pegada Do que eles já fizeram outro ano Mas eu me enganei Será algo novo Então sim, pessoal Esse foi o site deles Isso foi o que eles falaram Pelo site deles Então teremos que esperar Mais informações Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Foi um vídeo para nós falarmos Sobre o novo modo da Konami O Match Day Que é o novo modo Que virá presente No PES 2020 E assim que o jogo vir lançado Eu vou tentar fazer vídeos Desse modo Para nós vermos Se realmente é algo inovador Se é algo muito bacana Que vai fazer o jogo vender Que vai agregar demais A franquia Bom pessoal Ficando por aqui É claro que amanhã Terá mais vídeos de PES 2020 Ou FIFA 20 no canal Então volta aqui Para dar uma olhada Eu ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou Tchau